As primeiras filas, os três primeiros, mudaram de pneus no grid. Vamos então à formação do grid. Alexander Albon e George Russell. O Jorjão da Marcia é apenas o décimo primeiro colocado no grid. Oscar Piastre e Lance Stroll dividem a fila número 5. Depois pra frente, na fila número 4, temos Yuki Tsunoda, virou um 41,5. E Lando Norris, que é o sétimo colocado. Uma fila só de campeões mundiais. Sete títulos, aliás, nove títulos aí. Hamilton e Alonso. E depois, na fila 2, nós temos Carlos Sainz e Sérgio Pérez. E na primeira fila, o bicampeão mundial Max Verstappen, ao lado de Charles Leclerc, que cravou a sua décima nona pole position. Essa câmera é exatamente a câmera do carro do Max Verstappen, o ponto de vista deles. É uma das câmeras que a gente vai levar conosco. Expectativa pra largada. As luzes vão se acender. Pisca ali, o safety car, pista. Pisca ali pro diretor de prova. Vai passar a bandeira verde. As luzes vão se acender. Quando elas se apagarem, vai começar o grande prêmio do Marinho. Vai começar a temporada 2022. Você em todo o Brasil. É isso que você queria. Lá vem o Leclerc. Lá vem também o Lewis Hamilton. Leclerc toma a ponta. Sainz força ali pra cima do Verstappen. Uma largada boa do Leclerc. Ele tenta largar e abrir. We can't see the issue, Max. It's not battery related. Now, what do you want me to do? There's not a lot we can do. Verstappen com problema. Olha, ele tá perdendo o Verstappen. Problema. O Verstappen tem problemas. Passou Pérez. Passou Hamilton. Eu posso tentar chegar no pit lane, por favor, Max. O engenheiro pedindo pra ele tentar chegar no pit lane. Ele achava que era problema de bateria. Olha, impressionante. Agora é o Ricardo. Tão escalando em cima do Verstappen, hein? Verstappen tenta recuperar a posição do Ricardo. Ele sabe que tinha que conseguir ganhar posições logo. E nas curvas fechadas sempre havia toque. De um lado e de outro. Ele tocou com muita gente. Agora já começa a imprimir o seu ritmo de corrida. Olha o Verstappen. Vai colocar de lado. Vem pra ultrapassagem. Max Verstappen no capricho. No capricho. Colocou de lado. Ultrapassagem dupla. Ele tá reclamando o carro, hein? O carro tá andando, mas ele anda muito também. Ele pode conseguir ficar acima de um segundo, mas ainda não. Olha como é que veio o Verstappen. Olha como é que veio o foguete da Red Bull. Olha como é que ele freia lá dentro. Olha o Verstappen. Coloca de lado. Manobra espetacular do campeão mundial. Max Verstappen assume a ponta. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Max Verstappen. Uma mão do volante. A outra no capricho pra comemorar a vitória. Receba. Bandeira tá no capricho, Max Verstappen. Verstappen vence. Vitória 21 de Max Verstappen. A primeira da temporada 2022. Max Verstappen no capricho, no capricho vence a própria... Max Verstappen finalmente entrou na temporada 2022. Veja, Jornal do Leme. Eu percebi que foi corrida a ganhar no temperamento de cada um e na inteligência da equipe jogando com eles. E na inteligência da equipe jogando com eles. O que é o clima do? vy. Tchau, tchau.